Olá, olha, uma pergunta que eu sempre me faço é, aonde será que Adão estava quando Eva tava batendo papo com a serpente? O que ele tava fazendo de tão importante que não estava junto da sua esposa? Ah, será que ele tava fazendo hora extra, ou passeando com os animais, ou se divertindo sozinho em algum lugar do paraíso? O fato é que se ele tivesse ao lado da sua esposa, a história da humanidade inteira seria diferente. Milhares de anos se passaram, e a história se repete. Tem muito Adão deixando a sua erva sozinha, batendo papo com as serpentes. A destruição será uma questão de tempo. Cuidado Adão, depois não vai reclamar com Deus. Quem muito se ausenta, um dia pode deixar de fazer falta. Pensa nisso, que Deus te abençoe. Você ouviu 1 Minuto com Deus, com o Pastor Melchi